Rádio Ativo, Curitiba Se envolve a fonte, peco contra o relógio Me enterro, veloro de ferro e bala Te cala, vala, te abrace Cai dinheiro prático, sem cálculo pra matemático Já que tô no meio do ciclo, corro, risco e queima arquivo Prega, peca, nega, lega, só pra se adiantar Metade do pacote é forte pra quem tá pra cá E vai com prestação, já o segunda vem com taxa Enquanto tiver tinta, não adianta fechar o caixa Não vim pra fazer parte da sua roda de coca Só vim pra fazer rap que dão doca, se enforca Tô farsa, consome, cacaça, mataça, pique, mordaça de cala Parça, lastra, mais um, já tá ficando comum E mesmo sem um puto luto, produto de baixo custo chuto Pra poder subir um degrau Empreendedor da rua, atora cordial E cheio de expectativa Deram muita opção pra quem tem pouca alternativa Vai mais, oh 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 A vida cobra a morte, busca a tese que sustente Vem mais, oh 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 A morte cobra a vida, avisa que nada é pra sempre Vai mais, oh 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 A vida cobra a morte, busca a tese que sustente Vem mais, oh 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 A morte cobra a vida, avisa que nada é pra sempre Pique-pique, na rua é tic-tac King está, mata-fuck Nós vivemos nem com cama Sem dinheiro pra acomodar, maluco nem cama Rafa na mão é compromisso sem façanha Lembrando do passado, pensando no presente Pensando no futuro, mas que sempre tá ausente Minha decisão daqui para sempre É sempre aprender com o que está na minha mente Olha na minha frente, sei que me entende É muito difícil pra caralho Nós aprendemos desde moleque Já cresci revoltado Andava descalço pelas ruas de barro Com a mente engatilhada Eu não rasgava nada Via tudo numa TV E já pensava e falava Quero ter também tudo isso que eles têm Porque se eles têm, porque eu não posso ter também Mas infelizmente minha realidade é outra Mas graças a Deus nunca tive que ver Se droga nas bocas Vai mais ouiiii... A vida cobra a morte Busca a tese que sustente Vai mais ouiiii... A morte cobra a vida Aves aqui na대 reis para sempre Vai mais ouiiii... A vida cobra a morte Busca a tese que sustente Vai mais ouiiii... A morte cobra a vida Aves aqui na de reis pra sempre Sous-titrage ST' 501 Será que ficou Máspia? Não sei se vai ficar uma bosta.